Há 37 anos, o Criança Esperança transforma vidas e a sua doação pode ajudar a escrever novas histórias. Minha mãe e eu administramos a Lara Mara, uma das instituições beneficiadas pelo Criança Esperança. Nós já atendemos mais de 12 mil crianças com baixa visão ou cegueira total, como eu. Eu quis criar o melhor lugar possível para as pessoas cegas, né? A Lara foi mesmo a mola, propulsora para tudo que eu fiz depois que ela nasceu, né? Aqui ela aprendeu a usar o talher, fazer a higiene, a questão do banho. A Heloísa em casa, ela tem autonomia, ela faz tudo sozinha. Eu aprendi a escovar o dente, que até hoje eu escovo. E eu também aprendi, sabe o quê? Cantar. A dona aranha subiu pela parede. Criança Esperança 2022. Doe o quanto puder, o quanto quiser, pela chave pix esperanca.unesco.org. Educação é a nossa esperança. O que eu pude, o mundo potenciar, a nossa esperança.unesco.org. Legenda Adriana Zanotto